Olá pessoal, Slack Jeff, hoje vamos falar sobre a linguagem COBOL Essa linguagem que é extremamente antiga, criada no final dos anos 50 E uma das criadoras foi a Genia Grace Hopper Essa linguagem é voltada para o uso comercial E usada principalmente nas transações E ela é muito utilizada nos mainframes Então tem muita gente que fala, não vale a pena aprender COBOL E eu sou extremamente contra isso Eu falo que sim, compensa aprender COBOL hoje em dia Pelo fato que não existe tantos programadores que focam nessa área Então os programadores que já existem, sabem programar em COBOL E trabalham em programação em COBOL Eles normalmente são pessoas mais velhas Que já estão se aposentando, que já se aposentaram e ainda prestam serviços Então normalmente são esse tipo de pessoas Então não tem tanto programador COBOL Então por exemplo, se abrir uma vaga aí Eu já vou falar sobre isso que aconteceu comigo Se abrir uma vaga de uma oportunidade para você aprender COBOL Aprenda, tá? Se tiver lá COBOL, Python, C Sharp Qualquer outro tipo de linguagem mais recente Vá para COBOL, porque você vai ganhar dinheiro para caralho Então por exemplo, eu li um artigo um tempo atrás Acho que foi ano passado Que eles tiveram, uma empresa dos Estados Unidos teve que contratar um programador COBOL Entubado, velho Era um velhinho lá de 70 anos que estava com aquele estudo de oxigênio Eles tiveram que contratar porque não tinha programador para programar na porra do COBOL Então eles contrataram o velhinho 70 anos todo entubado Porque ele trabalhou a vida toda dele como programador COBOL E eles contrataram o velhinho O velhinho aposentado Então eles sabiam, vamos contratar para fazer aqui Para dar continuidade, tá? O negócio de COBOL é extremamente documentado É bem bacana se trabalhar Aqui no Guinulino que a gente tem o Open COBOL Que dá para você aprender aí Eu não sei dizer se basicamente é igual ali Só que você consegue aprender aí Com o Open COBOL que a gente tem aqui no Guinulino Então vale a pena gente, vale a pena Se você quer ganhar dinheiro Se você quer investir na área, vale a pena Porque os bancos, por exemplo E outros comércios aí Que usam COBOL Eles estão trancados ao usar COBOL Sabe por quê? Por dois motivos O primeiro, aliás três O primeiro que é extremamente maduro É algo que é extremamente estável Então se você tem, você está no comércio Você tem algo que é extremamente estável Você tem algo que não é tão estável assim Só que está na moda, está cheio de programador Os caras vão usar o que é estável para não quebrar Porque pensa o seguinte Pensa que você pegou o seu celular Abriu lá um aplicativo, por exemplo Que traz provavelmente lá nos bancos Por trás da linguagem é usado COBOL Para fazer transação Você abre lá o aplicativo do banco E sei lá, velho Dá uma cagada lá Você migrou, por exemplo O banco fez a migração da linguagem Não usa mais COBOL Você abre lá e tem milhões na conta Entendeu? Já COBOL o negócio é extremamente Extremamente estável Não vai acontecer isso O medo dos bancos é isso, cara O medo de perder dinheiro Teve também uma recente uma história É lá nos Estados Unidos História não Um fato, né Lá nos Estados Unidos De um banco Que eles usaram 20 anos A linguagem COBOL Para fazer essas transações aí E acabaram que Acabaram que quiseram substituir Para outro tipo de linguagem lá O COBOL E eles substituíram Eles gastaram 6 milhões Apenas para substituir a linguagem Ou seja, para reescrever Todos os programas que existiam em COBOL Eles gastaram apenas 6 milhões Para reescrever tudo em outro tipo de linguagem É por isso que os bancos não querem fazer isso Porque uma Gastam muita grana Porque reescrever todo o código em outra linguagem Para quê? Para que reinventar a roda? Para que fazer algo que está Aliás, reescrever algo que está funcionando? Se não está quebrado, não conserte Não é mesmo? Então Os bancos não querem perder dinheiro Entendeu? É muito dinheiro que vai ter que ser gasto Para reescrever Então Tem tudo isso aí, cara Entra na área Recentemente Ontem Para falar a verdade Você deve estar vendo esse vídeo Um pouquinho mais para frente Mas foi ontem Que dia é hoje? Deixa eu ver aqui Hoje é dia 16 Foi dia Dia 15? Foi dia 15 Dia 15 Recebi uma oportunidade Para fazer um curso Fazer um curso E tinha algumas linguagens de programação Tinha Python Tinha C Sharp Tinha O que tinha mais lá? C não tinha Eu não sei qual é a outra linguagem lá E tinha o COBOL Ou seja Qual que eu escolhi? Eu escolhi o COBOL E por que COBOL? Porque COBOL dá dinheiro, cara Se eles já estão dando o curso É porque tem aí na mercado É óbvio que tem E falta programador Então é um diferencial que eu vou ter Se eu fizesse Python, por exemplo Um cursinho de Python de 400 horas Todas essas linguagens É com 400 horas Se eu fizesse de outro tipo de linguagem Um Python da vida Tem milhões de programadores Python No mundo Se eu fizesse C Sharp Tem milhões também E COBOL não tem milhões É óbvio Só que são pessoas mais velhas Então normalmente O programador COBOL já entra ganhando bastante Então pelo que eu vi Pelo salário Já dá para vocês terem uma noção Programador Python É efetivo ali Tipo assim Está lá como estagiário Porque vai começar como estagiário Primeiro faz o treinamento Já fazendo o estágio Depois quando se efetivar Programador Python 2000 Então é efetivo 2000 Programador C Sharp 2000 Programador Outra linguagem lá Também 2000 Programador COBOL 2700 Entenderam já? Começou ali Muito bem O cara nem sabe COBOL Vai fazer lá o estágio Que é de 3 meses Depois já vai chegar Ganhando 2 pau e pouco Entendeu? Então é isso Programador COBOL Vale a pena ainda Se você É claro que estudar como autodidata Programação é autodidata A gente tem que aprender Só que assim Se tiver um curso Alguém te oferecer Ou tiver um curso na sua cidade Você tem condições de pagar Pague velho Pague e faça Porque tem mercado Pra caralho Isso é um Você botar Que é um programador COBOL No seu LinkedIn Ou chegar numa empresa De programação Sei pai Tá aqui Sei isso aqui E eu tenho COBOL Também nas costas Essa empresa Eles vão ver muitas vantagens Vão falar Porra O cara O cara é Dos foda mesmo Hoje em dia Os jovens Essas pessoas mais modernas Não querem aprender COBOL Então faça Você vai ser Um brilho No meio do escuro Entendeu? Então abraço a todo mundo Se eu queria passar isso aí Logo nós começamos O nosso curso de COBOL Se Deus quiser Nós vamos trabalhar com COBOL Abraço a todo mundo E fui E vou embora